9 maneiras simples de melhorar sua saúde mental. Fazer essa mudança valerá a pena em todos os aspectos da sua vida. Elas podem aumentar o seu humor, construir resiliência e aumentar o prazer geral da vida. Número 1. Diga algo positivo a si mesmo. Pesquisas mostram que a maneira como você pensa sobre si pode ter um efeito poderoso sobre como você se sente. Quando percebemos a nós mesmos e nossa vida negativamente, podemos acabar vendo as experiências de maneira que confirme essa noção. Em vez disso, pratique o uso de palavras que promovam sentimentos de autoestima e poder pessoal. Por exemplo, em vez de dizer, sou um perdedor, não vou conseguir um emprego porque fui mal na entrevista. Tente, eu não fui tão bem na entrevista quanto gostaria, mas isso não significa que não vou conseguir um emprego. Número 2. Escreva algo positivo pelo qual você é grato. A gratidão tem sido claramente associada à melhora do bem-estar e da saúde mental, bem como a felicidade. O método mais indicado por pesquisas para aumentar o sentimento de gratidão é manter um diário de gratidão ou escrevendo uma lista diária de gratidão. Geralmente, contemplar a gratidão também é eficaz, mas você precisa praticar regularmente para obter benefícios a longo prazo. Encontre algo para ser grato. Deixe encher seu coração e se aqueça nesse sentimento. Número 3. Concentre-se em uma coisa no momento. Estar consciente no momento presente nos permite abandonar emoções negativas ou difíceis de experiências passadas que nos sobrecarreguem. Comece trazendo consciência para atividades de rotina, como tomar um banho, almoçar ou caminhar para casa. Prestar atenção às sensações físicas, sons, cheiros ou gosto dessas experiências ajuda você a se concentrar. Quando sua mente vagar, apenas traga ela de volta para o que você está fazendo. Número 4. Faça exercícios. Seu corpo libera endorfinas que aliviam o estresse e estimulam o humor antes e depois do treino. E é por isso que o exercício é um poderoso antídoto contra o estresse, a ansiedade e a depressão. Procure pequenas maneiras de adicionar atividades ao seu dia, como subir uma escada em vez de elevador ou fazer uma curta caminhada. Para obter maior benefício, procure fazer pelo menos 30 minutos de exercícios diários e tente fazer ao ar livre. A exposição ao sol ajuda o corpo a produzir vitamina D, o que aumenta o nível de serotonina no cérebro. Além disso, o tempo na natureza é um redutor de estresse comprovado. Número 5. Faça uma boa refeição. O que você come nutre o seu corpo inteiro, incluindo o seu cérebro. Os carboidratos, em quantidades moderadas, aumentam a serotonina, uma substância química que demonstrou ter um efeito calmante no seu humor. Alimentos ricos em proteínas aumentam a noradrenalina, a dopamina e a tisonina, que ajudam a mantê-lo alerta. E vegetais e frutas são carregados de nutrientes que alimentam todas as células do seu corpo, incluindo aquelas que afetam os químicos cerebrais reguladores do humor. Número 6. Abra-se para alguém. Saber que você é valorizado pelos outros é importante para ajudá-lo a pensar de maneira mais positiva. Além disso, ser mais confiante pode aumentar seu bem-estar emocional, pois à medida que você fica melhor em encontrar os aspectos positivos em outras pessoas, você se torna melhor em conhecer os seus próprios. Número 7. Faça algo para outra pessoa. Uma pesquisa mostra que ser útil para os outros tem um efeito benéfico sobre como se sente em relação a si mesmo. Ser útil e gentil e valorizado pelo que você faz é uma ótima maneira de aumentar a autoestima. O significado que você encontra ao ajudar outras pessoas enriquecerá e expandirá sua vida. Número 8. Faça uma pausa. Naqueles momentos em que tudo parece ser demais, afaste-se e faça qualquer coisa, menos o que quer que esteja estressando você, até se sentir um pouco melhor. Às vezes, a melhor coisa a fazer é um simples exercício de respiração. Feche os olhos e faça 10 respirações profundas. Para cada uma, conte até 4 ao expirar. Segure por 4 e depois expire por mais 4. Isso funciona maravilhas, quase que imediatamente. Número 9. Vá para a cama na hora certa. Um grande corpo de pesquisa mostrou que a privação do sono tem um efeito negativo significativo no seu humor. Tente ir para a cama no mesmo horário e pratique bons hábitos para dormir melhor. Isso inclui desligar as telas por pelo menos uma hora antes de dormir, usar sua cama apenas para dormir ou relaxar, e deixar as bebidas com cafeína somente para amanhã. Comece hoje. Você tem o poder de dar passos positivos agora para melhorar sua resiliência e saúde emocional. Não espere até que esteja em crise para tornar sua saúde mental uma prioridade. Gratidão por você ter assistido até aqui. E deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam ser abençoadas por esse vídeo. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Um forte abraço e que Deus te abençoe.